Galera, você liga a máquina Chama! Aqui é bruto, tio O cara derrete, pai Será que é em força? Vai estourar o pilho rapidinho, mano Como pode o motor aguentar tanto, assim? Palma! Só gozando aqui Só dormir na bitano, filho Oi, coisa linda Quem sou então chevette de manobra, mano? Tome no corte, fibi pouco ainda Opa! Já vem barulho estranho Essa é a bobina Pode deixar, pode deixar Escapa a bobina, às vezes, galera As vezes é a bobina, pessoal Escapa Vai, vai Caraca, já limpou Já saiu doendo, filho Meu Deus, mano Vou uma pedra no meu zóio, velho O bagulho já sai moendo, velho Não tem... É? Ó, é isso aí, galera Granja maluca aqui em São José dos Campos Fugou o mundo, mano É vindo de milhões Temos juntos, galera